Paz seja convosco. Estamos nesta campanha de 40 dias de milagres e eu quero compartilhar com todos vocês o texto da palavra de Deus que está em Mateus 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós observamos neste texto que a pessoa quando se defronta com os desafios da vida, quer uma enfermidade grave, quer um problema na justiça, na sua família, nas suas relações sentimentais, ela sofre um abalo muito grande. Agora mesmo estamos vindo deste período, desta pandemia e muitas pessoas foram vitimadas por esta Covid-19. Mas hoje observamos que aqueles que sobreviveram têm nas suas questões emocionais as maiores sequelas. E aí nós temos que reconhecer que Jesus, ele cura. Ele cura a alma, ele cura o corpo, ele cura as emoções e eu quero falar exatamente do maior de todos os milagres, que é o milagre transformador. O milagre da transformação de um caráter, o milagre da lapidação de uma personalidade. Isso só o Espírito Santo de Deus, através do nome de Jesus. Nós sabemos que o homem realmente precisa de uma saúde física, ele precisa de ter saúde financeira, saúde familiar, saúde ministerial. Mas, sobretudo, ele precisa realmente ter uma saúde que se vê na comunhão com o Senhor Jesus. Jesus. Ele diz o texto que adianta você ter...